Eu já falei pra vocês que pra ter sapato de qualidade e no precinho, tem que esperar as promoções, gente. Espera as promoções e compra as peças-chave. Eu faço isso sempre. E olha o tamanho dessa caixa. Eu tô com dificuldade de pegar, tá até rasgada. Tá muito pesado, porque tem muita coisa aqui. Então, vamos embora pra esse vídeo ver tudo e conferir todas as dicas. Oi, jovens. Muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo The Line Evany. Se você ainda me acompanha nas redes sociais, vai fazer isso agora? Aproveita lá. O arroba é o mesmo em todas elas. The Line Evany, tudo junto, tá? Vai lá acompanhar pra ver todos os lookinhos que eu vou montar com esses sapatos novos maravilhosos. Eu já abri, tá, gente? Eu abri porque eu queria usar um deles durante a semana. Então, eu já abri, já olhei tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo agora. Bora! Bom, essa caixa gigante é da Carrano. Eu sempre compro na promoção da Carrano. Inclusive, eu tenho uma bota... Ai, eu queria mostrar pra vocês. Eu vou deixar a foto dela aqui. Eu não sei se eu tenho foto. Eu vou tirar e deixo aqui pra vocês uma bota, uma cowboy boots. Tá hypada agora, mas eu já comprei a minha tem dois anos numa liquidação da Carrano. Lindíssima. De couro. A Carrano, gente. É uma marca que tem uma qualidade absurda. Eu amo. E sempre quando eles entram em promoção e liquidação. É promo de verdade. Dessa vez, eu acho que eu peguei peças aqui. Acho que todas, talvez. Não sei se todas, mas com 70% de... Com 70% de desconto. 70%. E eu entrei no site ontem e a maioria das peças já estavam com desconto. As que estão na ceia. As peças estão com desconto. E ainda assim, no final do carrinho, a partir de três peças, ainda aplicam mais 50% de desconto em cima. Ou seja, a peça acaba saindo com um preço muito bom. Muito bom. Preço de peças mais simples, com qualidade inferior, que você não vê tanto design, tanta qualidade, etc. Então assim, aproveitem as promoções. Eu falo isso sempre pra vocês. Então, pra aproveitar a promoção também, você precisa estar de olho no que vem pela frente. Né? Porque se você não tiver antenado com o que vem pela frente, você vai acabar comprando alguma coisa que você não vai usar tanto mais e etc. Então fica de olho aqui no canal. Tá? Fica de olho aqui no canal. Já se inscreveu? Aproveita e se inscreve. Tá? Por favor. Fica de olho aqui, porque aí você vai estar antenado nas tendências, sabendo o que comprar. E quando chegar a promoção, é só tacar o pau. Ó, vamos lá. Chega de conversa. A primeira que eu vou mostrar é a que eu já usei. Olhem que linda esta sandália. Gente, esse ano é o ano dos neutros, tá? Dos neutros, do preto. Então, a hora de aproveitar pra repor os básicos. Eu amei muito, por quê? Eu não sou clorida. Então, eu aproveitei pra repor todos os meus básicos. Eu não tenho nenhum sapato off bonito, clean assim, sabe? Eu até tenho um tamanco, só que ele é mais baixinho, mais simples. Então, eu queria uma sandália off que ela me desse um pouco mais de altura, um pouco mais de classe, sabe? Elegância. Pronto. Esta sandália aqui era super clean. Bem na estética clean girl, sabe? Elegante, alinhada, funciona com muita coisa. Então, valeu muito a pena. Essa foi a primeira, ó. Usadinha. Próximo. Gente, eu vou dar uma acelerada porque tem muita coisa. Se eu não acelerar, a gente vai passar um século aqui. Uma coisa que é importante, é legal que a gente tenha no armário, é essa sandália de duas tiras. E nada como uma preta e uma nude. Olhem essa como é linda. Gente, é super fininha a tira. Só que isso aqui é couro, isso não estraga a face, sabe? Ela tem uma tirinha super fina, mas de um material de super qualidade, de um acabamento incrível. Olha que elegância. Esse salto, eu confesso que é um salto que eu não tenho usado muito. Mas essa sandália estava muito linda, muito elegante. Então, eu comprei porque ela realmente é uma que eu pretendo usar em ocasiões mais especiais. Sabe aquela que a gente tem que ter no guarda-roupa? Pronto. Eu comprei essa com esse objetivo. De tem que ter porque quando eu precisar de um sapato que tenha classe e elegância, mas sem peso, que seja leve, é isso aqui que vai. É linda, né? Lindíssima. Eu estou simplesmente apaixonada por ela. Próxima. Seguindo a mesma ideia da nude, eu comprei uma preta. E olha essa preta, gente, como ela é maravilhosa. Ela tem um bico quadrado que já deixa ela mais moderna, tá? O salto dela, por mais que seja fino, ele também é meio geométrico, tá vendo? Lindíssima. Só que essa aqui tem um probleminha. Eu não senti a estabilidade nesse salto. Em um dos pés, acho que o esquerdo, acho que é esse mesmo, inclusive. Quando pisa, o pé meio que vai virando, sabe? Atrás, só com o pé esquerdo. Eu acho que esse salto está com algum defeitinho. Infelizmente, porque ela é maravilhosa. Lindíssima. Vale muito a pena. Essa eu acho que eu vou trocar. Vou tentar ainda trocar pelo mesmo modelo para ver se funciona. Se é realmente um defeito do salto. Ou se é do modelo que eu não me adaptei. Mas vou fazer o teste. Mas ela é linda. Isso aqui funciona. É o tal do básico essencial. Sabe o salto básico essencial? Se eu puder dizer para vocês. Tem um salto básico essencial? Nem é um escarpão, tá? É essa sandália. Ela, sim, para quem usa muita roupa escura, o preto. E para quem usa muita roupa clara, aquela nude. Perfeitas com tudo. Bora. E como eu falei para vocês, esse ano é o ano dos neutros, dos básicos essenciais. E uma das coisas que vai estar super em alta é o bico fino. Para dar aquela alongada. Dar um up no visual. E olha este escarpão. Gente, com ponteira. Linda. Essa ponteira, na luz, não dá para perceber tanto. Mas ela é mais douradinha do que prata, tá? Só que olha como ela é... Ele é lindo, gente. Lindo. O salto é alto, mas é um salto bom. Super confortável. Não é um salto que fica incomodando, tá? Ele é extremamente confortável. E, gente, é um escarpão preto, mas não é qualquer escarpão preto, né? Tem uma informação de moda aqui. Preto com metalizados. Tudo que a gente precisa esse ano. Bora. Agora, tem um sapato que eu... Um estilo de sapato que eu uso muito. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu uso demais. Que são as sling bags. O que é as sling bags, gente? É esse estilo de sapato fechado, bico fino. Só que aberto atrás. E eu comprei duas iguais. Isso aqui, para o dia a dia, é maravilhoso. E essa, ela tem um salto. Super confortável. Bloco, mas que dá uma postura legal, tá? E duas cores também super clean. Essa aqui, que para mim é nude, né? Praticamente. E o off, novamente. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Não se enganem achando que sapato branco a gente não usa, tá? Eu tive o maior receio do mundo para comprar o meu primeiro sapato branco. Branco ou off, tá? Off normalmente se encaixa mais em imagens visuais. É mais fácil de usar do que o branco. Mas eu achava que era a coisa mais difícil do mundo de usar. Depois que eu comprei o primeiro, eu nunca mais larguei o escarpão ou sapato de bico fino. No caso, essa sling bag branca na vida. Eu tenho uma que é flat, que é baixinha. E agora, essa daqui. E isso aqui eleva, deixa o pé lindo, deixa a gente com um ar de elegância. Eu estou repetindo muito a elegância aqui o tempo inteiro porque eu comprei básicos essenciais e peças que são clássicas. E isso aqui realmente traz elegância para o visual, tá? Então, aqui, duas iguais. Estou na dúvida ainda. Estou achando que isso aqui é um pouco de excesso? Talvez. Estou avaliando ainda se fico com as duas ou não. Mas eu vou dar uma geral no meu armário. Ver o que é que tem. Porque talvez eu não precise ficar com as duas. Até porque eu já tenho aquela sandália off que eu comprei lá. Que já dá para fazer um efeito caso eu precise de um calçado off. Talvez eu não precise dessa agora. Mas, gente, é um preço tão bom que isso aqui fica. Que, cara, é melhor comprar agora e passar o resto do ano sem comprar sapato. Do que esperar um pouco daqui a uns seis meses precisar e vai estar tudo caro. Então, talvez valha a pena. Bora! Bom, mais uma vez eu vou falar do meu Instagram. Ai, meu Deus. Prendei meu cabelo. Mas é porque lá eu falo muito de tendências com mais frequência. Então, eu já venho falando de indeslize, da estética indeslize, há muito tempo. Há mais de um ano lá no Instagram. E, gente, quer mais indeslize do que preto com animal print? Olha, preto, renda, onça, xadrez. Mas, sabe aquela estética tumbler? Olho preto, cabelo meio bagunçado. É isso que vai bombar esse ano. Uma estética meio feia, talvez. Mas, em contrapartida, tem muitos básicos essenciais de volta. Então, a gente aproveita pra fazer um equilíbrio aí nesse rolê e dá o que ele mete que combina com o nosso estilo, né? Então, eu aproveitei e comprei esse escarpão. Ele é texturizado, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber pelo vídeo. Mas, ele é todo de pelinho. Ele tem uma textura de pelinho, esse escarpão. E ele é a mesma coisa que eu comentei do escarpão preto. Ele tem um salto alto, mas extremamente confortável. Esse, se eu não me engano, é 8. O tamanho deles. Eu vou confirmar e vou colocar aqui na tela. Porque esse salto é um salto confortável. Ele não fica aquele salto baixinho, simplinho. E também não fica aquele salto daquela nude, a primeira lá de duas tirinhas que eu mostrei, que é super alta, que ele é mais desconfortável. Mas, esse aqui é maravilhoso. E eu tô simplesmente apaixonada por ele. E o preço? Meu Deus, o preço! Eu acho que essa aqui agora foi o maior desconto de todos. Olha esta bota. Ela é tipo um Chelsea boot, sabe? Metalizada. Prata. Só que não é um prata aberto. É um chumbo, sabe? Ele é meio fechado. Gente, isso aqui é tão confortável. Tão confortável. E tava com desconto muito, muito bom. Essa eu acho que é a que tava com mais desconto. Eu acho que ela já estava com 70% e quando fechou o carrinho ainda teve outro desconto em cima. Então, nossa, eu vou usar muito no inverno. Aí vejam bem, estamos agora como? Num calor absurdo no Rio de Janeiro. Num alto verão. Mas, gente, daqui a pouco... Eu vou usar agora? Não, não vou. Mas o inverno tá chegando. E daqui a pouco, daqui a dois meses, quando a temperatura começar a cair, vai estar todo mundo desesperado, querendo comprar bota. A bota vai estar tudo uma fortuna. E eu vou estar exibindo minhas botas novas compradas na liquida. O segredo é esse. Comprar coisa de inverno no verão e coisa de verão no inverno. Porque aí tá tudo com preço melhor, tá? E, ó, eu quero deixar clara outra coisa aqui. Quando eu falo, gente, de preço melhor, é porque as coisas estão com bastante desconto. Eu não tô falando de barato ou caro, porque caro e barato é muito relativo pra cada um. Mas as marcas que normalmente eu uso, ou que eu gosto de usar, que nem sempre eu uso, tem um preço X e eu tô mostrando pra vocês que nesse período elas ficam com bastante desconto. Talvez a marca que você use aconteça a mesma coisa. E se não acontecer, talvez o preço que você paga num sapato com, talvez, não tanta qualidade, seja o mesmo preço que você pode comprar um sapato bom, de uma marca melhor, numa promoção. Então, entende o paralelo que eu tô querendo fazer? Então, vale a pena ficar de olho, né? Tenta, vai lá, dá uma olhada, dá uma fuçada. E, cara, chegou uma coisa que você não gostou, tem a possibilidade de devolver. Ah, comprar online é muito bom por conta disso. Porque se você não curtir, ou se não ficar legal no seu pé e etc, você desistir, você devolve, você tem sete dias, normalmente sete dias, pra pedir devolução. Nossa, eu tô cansada de tanto que eu tô falando. Mas, assim, não tô falando de realmente ser caro ou barato, porque eu sei que isso é muito relativo e o que é barato pra mim pode não ser pra você e o que é caro pra mim, meu Deus do céu, tem gente que acha uma merreca, né? Vamos dar um like nesse vídeo aí, porque aí a gente vai crescer no canal. Quem sabe eu compro coisa mais caro mais pra frente. Mas, meu Deus do céu. Gente, é isso, tá? Tô brincando aqui, mas a ideia é essa. E eu deixei pro final a cereja do bolo. Só que a cereja do bolo é o que me deixou mais triste de toda a minha compra. Também estava com desconto, meu Deus. Olha, acho que em dezembro de 2000, a gente tá em 2023, em dezembro de 2021, eu já estava falando que eu queria uma peça dessa. E agora eu consegui comprar. Olhem que coisa mais linda. Essa eu vou até abrir a caixa aqui com vocês, pra vocês verem tamanha beleza desta criança. Peraí. Gente, olhem esta bota. Vou até fazer fotos pra capa do vídeo aqui. Com ela, porque... Gente, olha que bota perfeita. Perfeita. Isso aqui não é cristal, tá? É como se fossem umas taxinhas, tá vendo? Mas ela brilha muito. E ela tem um salto maravilhoso, que é aquele mesmo salto dos escarpantes. Gente, isso aqui... Isso aqui... Arrasa qualquer look. Olha, sério. Se você usar isso aqui com um vestidinho basicão, vai ficar perfeito. Se você botar com jeans, vai ficar incrível. Se você colocar, sei lá, com uma calça um pouquinho mais curta, assim, que ficar aparecendo só a parte de baixo, vai ficar lindo. Se você colocar uma calça reta, maior, que ficar aparecendo só a ponta, vai ficar lindo. Isso aqui fica perfeito com qualquer coisa. Mas... Tá apertada na minha perna, gente. Olha o que ela tem de elástico aqui. Tá vendo? Não dá. Meu grande problema com bota é isso aqui da minha panturrilha. E ela ficou muito apertada. Talvez eu emagrecer um pouco. Entre. Talvez. E como ela não abre até em cima, cara, é ruim até passar. E aí, eu também percebi... Eu não sei se agora eu vou conseguir achar pra mostrar pra vocês. Mas quando eu fui tentar provar ela, eu também percebi que tinha uma ou outra taxinha faltando. Mas, assim, é tão difícil de enxergar. É porque eu sou muito detalhista. E na hora eu acabei observando isso. Mas agora eu não tô nem achando pra falar a verdade. E não dá pra ver, realmente. Porque ela brilha muito. Ela é perfeita. Ai, gente. Ai, como eu queria que isso aqui desse em mim. O que eu faço? Me ajudem. Eu não quero devolver. Não quero. Socorro. Eu acho que é o que eu tô mais arrasada. É porque... Não vai ter jeito. Eu acho que eu vou ter que devolver ela. Porque não... Não... Sobe na minha perna. Ai, que karma. Essa panturrilha. Ai, só Deus. E aí? O que vocês acham? Me ajuda. Me contem. Se vocês gostaram. Se não gostaram. Perceberam que eu comprei básicos essenciais? Sabe aqueles sapatos que são pra vida? Que a gente usa com tudo? É isso. Não tem nada super tendência aqui. A não ser essa bota. Porque realmente era uma coisa que eu já queria muito. E todos esses itens, gente. São coisas que já estavam na minha lista de compras. Porque é coisa que eu vou sentindo falta. Durante o dia a dia. Então eu já vou pensando. Olha, isso aqui quando eu tiver oportunidade eu compro. Isso quando eu tiver oportunidade eu compro. Quando surge oportunidade, cara. Você vai lá e compra. A mesma coisa é roupa. Eu tô num pacto aí comigo que primeiro semestre desse ano eu não compro roupa nenhuma. Mas a quantidade de oportunidade que eu vi de roupa legal agora na promoção foi incrível. E eu normalmente tenho alguma coisa pra vestir quando surge um evento. Porque eu compro quando surge oportunidade. Eu não compro quando eu preciso. Eu compro roupa quando surge oportunidade de comprar. Então eu vi uma roupa legal com um preço muito bom, com um desconto bacana. Que eu gostei pra caramba. Eu vou, compro ela. E quando eu tiver uma oportunidade, quando eu precisar de um look legal. Eu já vou ter ela guardado. Porque não tem coisa pior nesta vida do que você sair caçando look pra um evento qualquer. Desesperada, em cima da hora. Você não encontra nada que você gosta. Acaba comprando uma coisa que você vai usar uma vez. E nem vai ficar tão feliz assim. Então compra quando tiver oportunidade. Com cabeça fria. Que você escolhe na paz. Ah, gostei. Mais ou menos. Então eu não vou comprar. Gostei muito. Tá? Eu vou comprar então. É assim que a gente compra mais confortável. Tá? Então enfim. Se vocês gostaram, aproveitem. Deixem um like aqui nesse vídeo. Pra me ajudar. Pra esse canal começar a crescer. Sair do limbo que ele entrou aí. De uns meses pra cá. Bom. Se vocês gostaram, deixem um like nesse vídeo. Aproveita pra assistir os outros aqui. Se você ainda não viu. Me ajuda. Ajuda esse canal a crescer. Aproveita e comenta aí, inclusive. Qual que vocês gostaram. Mas e se vocês compram roupa na promoção? Ou se vocês compram o desespero do momento que precisa no evento. Tá? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.